Eu brinco, a Elza era tão pioneira que ela tinha haters muito antes de inventar essa expressão, né? Ela já tinha sido cancelada, né, Tereza? Muito antes, anos 60. Muito, porque mistura bolhas de haters, né? Tem o hater machista, racista, misógino, daquela misturadinha, né, no mal. E tem o hater do futebol, que é outra bolha que você não pode mexer. É, e aí na pesquisa... Exatamente. Na pesquisa a gente vê, você via manchetes, capas de revista, esta mulher está destruindo a família brasileira, a mulher que arruinou a carreira de Garrincha, como já disse bem aí, e já dizia a própria biografia do Ricácio, do Garrincha, a Elza era o arrimo do Garrincha. Se não tivesse, né, não tivesse Elza, a decadência, a ladeira descendente do Garrincha, tinha sido muito mais rápida, assim. E ela, eu acho que move ela, vocês que conheceram ela tão bem quanto eu, é assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu... Ela, essa certeza, ela dizia, ah, mas ninguém tirava o pé dela do chão. Ninguém, ninguém. Ela sabia, ela tinha um homem que ela amava como uma louca, você falou bem, ela até o final, não tinha... Ela dizia, o homem que eu mais amei na minha vida, é o homem que eu mais amei na minha vida, ponto. E ela teve, não é que ela teve poucas histórias, poucos romances, mas era o Garrincha ali. Ao mesmo tempo, uma crença, sobretudo, nela. Um detalhe curioso do livro, na primeira entrevista, ela falou assim, Zé, que é o seguinte, eu não quero falar do Garrincha agora. Um problema de cronologia, né, porque como é que você vai contar a história da Elza, meio linear, se você não... Ela falou o seguinte, eu fiquei com Garrincha 17 anos, é o amor da minha vida. Eu tenho 87, tem 70 anos de coisa para eu contar. Posso? Aí, com um pedido desse. Aí, numa coisa de maluca, a gente só foi falar do Garrincha, de fato, nos últimos dois meses de entrevista, não sei o quê. Porque ela queria falar, a crença dela era nela. Eu sou foda. Ela falava assim, essa mulher, deixa eu falar de mim. Era isso que ela, com o livro, ela falava, eu preciso, essa sou eu, essa é a Elza. E essa é a Elza que fica para todos nós.